Faltam poucos dias para definir o futuro do país O segundo turno das eleições se aproxima e mais de 150 milhões de eleitores brasileiros terão mais uma oportunidade de ir às urnas e exercer a cidadania No estado do Rio, a disputa será apenas para a presidência da república Temos dois candidatos disputando o segundo turno e o processo de votação será mais célere Para esse segundo turno, alguns eleitores que votaram na Universidade Cândido Mendes passam a votar nessa escola, no bairro Vilage, a alguns metros do local Essa é uma das mudanças feitas pela Justiça Eleitoral para a votação do próximo domingo As sessões 23 e 125, 24 e 158, 77 e 78, 101 e 176, além da 113, passam para o Colégio Pense Enquanto as sessões 12 e 22, 13 e 131, 14 e 153 e as 110 e 114 permanecem na Universidade Cândido Mendes Além das mudanças dos locais de votação, outro assunto que não sai da cabeça dos eleitores é a segurança Com uma disputa presidencial cada vez mais polarizada A preocupação de parte da população para o domingo é grande Mas a Justiça Eleitoral garante que as autoridades vão estar devidamente preparadas para proporcionar um pleito tranquilo O eleitor tem que saber, ele tem que ter consciência Que no dia 30 de outubro, todo o efetivo da Polícia Militar Todo o efetivo da Polícia Civil A Guarda Municipal Os fiscais que são policiais militares Da 26ª Zona Eleitoral Os fiscais da 222 Todos estarão na rua Receberemos de novo um delegado federal Um escrivão E em torno de 10 agentes da Polícia Federal Até o dia da votação Um outro cuidado da Justiça Eleitoral É inibir a prática de coação Que vem sendo frequente no país Principalmente nos últimos dias Nós recebemos algumas denúncias apócrifas Mas foram processadas De empregadores que estariam coagindo empregados Eu lembro que isso é um crime eleitoral grave É artigo 301 do Código Eleitoral E o que eu estou fazendo com essas denúncias É determinar o encaminhamento delas Não só ao Ministério Público Eleitoral Mas também ao Ministério Público do Trabalho Denúncia pode ser feita pelo aplicativo Pardal Da Justiça Eleitoral Podem ligar para a 26ª Zona Eleitoral E em meio ao trabalho incansável da Justiça Eleitoral A expectativa é de que só em Friburgo Aproximadamente 150 mil eleitores Saiam de casa para votar nesse domingo E o recado para todos é um só Podem ficar tranquilos que será uma eleição pacífica Música 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 Música